Pessoal, vamos nos reunir e vamos começar a caminhada. Nós vamos sair pela pista da direita e iremos até a rua Santos Dumont. Depois nós vamos dobrar na Pedro e Tomaz e voltamos pela direita e retornamos para cá para testar o preso. Obrigada para a gente. O Zelfino que analisou o pesamento. O Zelfino que analisou o pesamento. Foi muito bacana, muito bom estar aqui com vocês novamente para fazer a segunda caminhada. Só lembrando que aquele pessoal de Amarela, do Itaí, bem em destaque, eles vão acompanhar toda a caminhada junto conosco. Tem o pessoal da Secretaria da Direita na frente, atrás, bem sinalizado. Vamos andar na rua. Estou sabendo que tem uma prova de pesamento de gente correndo. Vamos aplaudir eles, eles vão aplaudir vocês. Vamos fazer uma coisa bem bacana, bem familiar. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. A gente sabe que daqui a pouquinho a segunda caminhada é a reputação pelo autismo. Já está iniciando agora a segunda caminhada. Vamos mostrar esse início. A segunda caminhada já teve o início. Então, estamos mostrando aqui. O início da caminhada pelo autismo. Estão mostrando a caminhada que vai estar junto com a segunda, primeira maratona de caminhada pelo autismo. Essa é a gaúcha. Então, estamos mostrando aqui. Um cartaz. Vamos mostrar esse cartaz também. Então, começou agora a segunda caminhada pelo autismo. Ela proporciona a Praça Grande Alighieri. Acompanhando, centenas de pessoas participando da atividade. E, ao lado, vivendo a primeira maratona de revezamento. Aplausos. A caminhada está ocorrendo nesse momento. Junto com a maratona de revezamento. Centenas de pessoas participando da caminhada pelo autismo. Autismo em Caxias do Sul, nesse domingo. Tempo bom. Perfeito, a de rodilomínico, também participando. Muitos. 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 Então, acompanhamos a segunda caminhada pelo autismo. Centenas de pessoas participando. Centenas de pessoas participando desse ato aqui no município. pela atos aqui. Centenas. Se você quiser fazer algumas coisas aqui no município. buspar o autismo como minhawığım. A gente, por isso não pode desistir. Portanto acompanhamos a segunda caminhada pelo autismo, ela ocorre juntamente com a primeira Maratona de Rezamento da Serra Gaúcha, no segundo, tempo muito bom em Caxias do Sul agora, volta a 23 graus, muitas pessoas participando, tanto da primeira Maratona de Rezamento, como da segunda caminhada pelo autismo. O início foi no Largo da Prefeitura de Caxias do Sul e assim como percorrendo o trajeto de um quilômetro e meio a caminhada. Então com as informações direto aqui do Largo da Prefeitura, Ana Alfa do Chaves, o jornalista Ivan Esgaraboto.